Mês da primeira, dia 21, comemora-se o dia da árvore. E a gente pegou esse dia justamente para a gente começar a implementar um projeto aqui na escola. Um projeto chamado EspoArte, que foi uma ideia que veio dos programas interdisciplinados aqui do centro. Aqui a gente atende, nós temos vários projetos e os projetos que fazem parte desse primeiro EspoArte foi a informática, dança, música, a cozinha experimental, o lava-jato, o ambiental. Então, assim, a ideia dos professores de começar a implementar esse projeto, colocar no PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico, chegou até a direção. E à medida que foi colocando esse projeto para a gente, a gente viu que realmente valeria a pena investir, dar um suporte, porque nossos alunos precisam muito desse tipo de projeto. Quanto mais projeto, quanto mais atendimento aqui, melhor para nós e para os alunos. Quanto mais projeto, quanto mais projeto, quanto mais projeto, quanto mais projeto e para os alunos. Tchau.